Então o senhor sabia que era uma solicitação do PMDB ao governo? Pela imprensa, mas no conselho não foi discutido isso. E o senhor nunca indagou? Não, na verdade nós não tínhamos... Eu estou fazendo as perguntas, doutor. Você, excelência, está insistindo. Eu estou fazendo as perguntas, doutor, não estou induzindo. São perguntas já respondidas, não precisam ser respondidas de novo, excelência. Eu ouvi pacientemente as perguntas da defesa e do Ministério Público, eu estou fazendo minhas perguntas. Certo? Mas suas perguntas são as perguntas de um inquisidor e não as perguntas de um juiz. Doutor, respeite o juízo.